Fala galera, bem-vindos ao Aliceste da História, mais uma aulazinha especial Afonso Augusto Moreira Pena, ou Afonso Pena somente, nosso presidente do dia Grande presidente, um cara que vai entrar para a história muito mais pela sua morte repentina no cargo Ele pega a pneumonia, logo após a morte do filho dele, entrou em depressão, ficou com a defesa bem baixa E acabou falecendo de pneumonia, em 1909, abrindo espaço para o Nilo Peçanha Mas eu digo, o Afonso Pena foi muito mais do que isso Ele vai iniciar, depois de uma sequência de três presidentes paulistas no cargo Podente de Moraes, Campos Salles e o Elis Alves, que você acompanhou aqui O Afonso Pena vem e ele consegue passar essa galera paulista, colocar os mineiros lá na parada Uma aliança até interessante, tinha mineiro, tinha carioca, tinha gaúcho Uma aliança bem bacana que vai ser montada pelo Afonso Pena E vai levar esse cara que tinha sido deputado, tinha sido um político importante do Nilo Segundo Reinhado Um cara até próximo da política imperial, um cara que fez parte direta do governo de Nilo Peito Segundo Vai chegar ao poder e vai chegar com uma ideia muito renovada, com uma ideia bem interessante Só para vocês terem ideia, antes de assumir o cargo, eu vou chegando aqui para o cantinho para você poder tirar um print Antes de assumir o cargo, o Afonso Pena, ele que era do PRM, Partido Repúblico do Menino Rodou o Brasil todo, ele foi atrás de com maior conhecimento sobre o Brasil Outra coisa bem interessante e bacana para a época é que ele consegue, na verdade ele tenta, chega a conseguir em parte isso Montar uma série de ministérios com base em conhecimento técnico, não só em indicações Isso vai fazer com que o apelido dos seus parceiros seja a galera do jardim de infância Ou seja, ele vai botar um monte de molecada desconhecida, bem nova ali E a galera vai dizer, ah, essa galera do jardim de infância do Afonso Pena Esse jardim de infância, ele vai entrar para a história do Brasil por uma tentativa real de colocar um caráter mais técnico Não deu muito certo porque nem necessariamente, não só o técnico consegue o desenvolvimento Um cargo de ministro, por exemplo, gente, ele é um cargo não só técnico, ele também é um cargo político Então se o ministro for muito bom tecnicamente naquilo, ele também vai precisar, sem dúvida alguma, de manobra política para resolver aquela questão Então ele é o nosso primeiro caso de que para ser ministro o cara tem que ter consciência técnica e também consciência política Interessante demais! Grande lema do Afonso Pena governar é povoar, ele que vai estar ali entre 1916 e 1919 Levando o Brasil para tentar cada vez mais se desvencilhar do Sudeste Ele vai tentar fazer uma integração interessante com ferrovias Tentando fazer também uma integração interessante na Amazônia, com a região central do Brasil também Enfim, ele tem essa ideia de governar é povoar O Osto Luiz ficou mais famoso que ele por a ideia de governar é abrilha de estrada Mas o Osto Luiz copiou esse lema inicial do Afonso Pena O incentivo bacana que ele faz é o incentivo a vindo dos imigrantes para cá Sem esquecer também que quando o Rodrigues Alves sai do catete Ele acaba deixando o convênio de Taubaté ali em St. Vai Ele não assina o convênio de Taubaté O convênio de Taubaté tinha sido assinado entre os governadores dos estados de Rio, Minas e São Paulo E aí o presidente que chega logo em seguida O Rodrigues Alves não aceita muito bem esse convênio de Taubaté Em seguida o Afonso Pena vem e fala Não, vamos lá, vou assinar esse acordo aqui Beleza, fechou, vou dar uma maior moral Ele vai criar uma equipe técnica também Para ver como comprar as melhores sacas E deixar uma outra série de sacas para serem vendidas Ele compra algumas sacas, acaba participando da queima É interessante essa composição que ele faz Enfim, ele é um grande entusiasta do convênio de Taubaté A conferência de Aya em 1907 As conferências de Aya, a gente tem uma conferência anterior E temos essa de 1907 com um destaque muito importante, diplomático De um cara que é extremamente sagaz e importante Foi muito injustiçado pelo seu erro lá no ensinamento Mas era um cara muito inteligente, que é o Gui Barbosa Ele vai ser o destaque dessa conferência É uma conferência que vai falar sobre crimes de guerra Enfim, outras questões diplomáticas internacionais bem importantes O Brasil é destaque nessa conferência através do Gui Barbosa Isso é muito interessante E ele também vai formalizar, tendo como ministro Hermes da Fonseca, o Serviço Militar Obrigatório O Serviço Militar Obrigatório já existia em certas partes Antes, a gente tem que lembrar do Corpo de Voluntários da Pátria Já lá em momentos de guerra na Guerra do Paraguai, o Segundo Reinado Mas agora, ele agora vai ser formalizado Ele agora vai ganhar um caráter verdadeiramente formal O governo do Afonso Pena chegou ao fim em 1909 O vice dele, que era do Rio de Janeiro, acaba assumindo o poder Depois da morte dele no cargo, ele vai pegar a pneumonia, como eu falei pra vocês E vai acabar deixando a gente muito jovem Tá aí o nosso querido Afonso Pena Mais um presidente de uma semana Espero que vocês tenham gostado Na próxima aula, a gente vai falar do governo curto, mas bem contundente do Nilo Pessanha O Afonso Pena chegou a iniciar contatos de desenvolvimento amazônico com o Rondon O Nilo Pessanha dá continuidade, é isso O Nilo Pessanha, junto com o Afonso Pena Ele tinha um diálogo bacana, apesar de muitas vezes o vice não se dar bem com o presidente Ele tinha um contato bacana O Nilo Pessanha, ele vai ser o responsável por desenvolver junto já com o Afonso Pena Enquanto o Afonso era vivo do Ministério da Agricultura Tudo isso o Nilo Pessanha vai levar pro seu próximo governo Não perde nossa próxima aula Tamo junto, galera Valeu! Curta, se inscreve e segue a gente lá no Instagram Com uma perguntinha especial nos stories Sempre movimentando o Instagram Pra você lembrar das matérias do dia Valeu, galera! Tchau! 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 Tchau!